E aí, já conseguiu descobrir o que é a micoscury? Não, me diz o que é. Micoscury? Ah, é uma coisa engraçada. Talvez o molho cure, o que gosta do curi. Amigo oculto. Amigo falsa. Eu lembro de cuscuz. Quem explica pra gente é o professor Toguinha. Micoscury é um tipo de mico que vive no cerrado e é muito amigo do lobo-guará que também está em extinção. Vamos salvar o planeta! Até a justiça precisa de amigos. O termo vem do latim e significa amigo da corte. Por lei, apenas os envolvidos numa demanda fazem parte do processo. Mas de acordo com a importância da matéria, o juiz pode permitir que uma terceira pessoa ou um órgão interessado se manifeste na ação. O amigo da corte não é parte do processo, mas tem interesse no resultado. O amigo da corte não é parte do processo, mas tem interesse no resultado. O amigo da corte não é parte do processo, mas tem interesse no resultado. O amigo da corte não é parte do processo. O amigo da corte não é parte do processo, mas tem interesse no resultado. O amigo da corte não é parte do processo.